Ai meu Deus do céu, a mulher tá pelada. Eu vou de ré, eu vou de ré. Eu vou de ré, eu não vou... Eu queria enxergar onde eu estou indo. Malditos poloneses e seus jogos adultos! Pare de botar coisas na minha tela! Aaaaah, ainda mais de uma velha de 60 anos! Só escutem gente, que tá todo mundo pelado aqui, meu Deus do céu. A palavra bem perdeu todo o sentido, amigo. Ok, você tá bem? Pois é, esses cogumelos ficaram no ácido. Ah, Josh? Eu tô bem, então. Usando alucinógenos em testes clínicos pra... Asperger... Asperger... O Josh tá na onda. Ok, vamos achar alguma coisa pra você ficar olhando. Tá, tá... Nossa... Olha o look da galera, velho. Olha o look da galera, velho. Você tem um corvão violão. Você é um asco. Vamos nessa, mal que posso respirar nessa coisa. Eu falo... Vocês mexam nos cristais. Três mil... Ou é doido? Não, com os porcos. Os porcos já vai pegar... Eu vou jogar na data. Para, xeramagá. Aí vem um cara... O que é isso? Quem é? Ah, desculpe... Não estamos aqui. Nossa... Guardas! Mas papel excelência? Não sei se... O cara tava no banheiro, mano. A estada... A estada veio atrás de mim. Hahahaha... Acredito que tenha uma explicação para isso. Passei pra mostrar ela, então. E aí, Enifer? Tranquilo? Para a cama! Agora! Ih, tomei Broke, hein? Yard! Vlau! Na barriguinha! Quem te ensinou a lutar assim? Olha lá, olha lá. O bruxo que você matou. Igni na sua cara, vagabundo. Queima aí. Tira esse capacete agora. Com a queimadura de quarto grau aí. Alguém poderia quebrar a perna. Ou o pescoço. Realmente, isso vai ajudar muito a gente a matar o bicho. Surpreta, m****! Que isso? Maluco! Eu quase morri do coração, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vou adivinhar que essa menina está atrás da porta, velho. Eu quase morri do coração aqui, velho. Nossa Senhora, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá! É um monstro! O que é isso? Não faz isso comigo, velho. Eu tenho que ver uma jogada, velho. E agora? Um momento brilhar. Sim, sim, sim! Força do ódio! Força do ódio! Força do ódio! Eu não acredito Meu Deus Calma cara Quem é Henry Adams? Eu não sei Aqui tá vazio, aqui sou eu, né? Claramente. Ai, caralho, que susto! Meu Deus! Eu mordi minha língua! Eu mordi minha língua, velho! Quem te perguntou? Nossa! Caraca, a Kerrigan mandou um... Quem te perguntou? Na lata da menina, velho! Não, tem um vivo ainda? Tem um vivo escondido? Tem um vivo! Entrou no cu da muralha! Aí, pronto! Obrigado, Castor! E aí, pronto!